Opa desenhista, você mesmo, que passa mais tempo procurando desenho no pinterest do que desenhando. Bora pro discord e corrigir as artes dos inscritas. Ah, pra quem não sabe esse quadro funciona assim. Me mandam uma arte falando o problema dela no discord, e eu tipo pego a arte e depois mexo nela toda. E ela fica melhor. As vezes. Vou começar por essa arte aqui, feita pela Yey. O que é Yey? Yey! A primeira coisa que eu notei é que os olhos estavam olhando pra lados diferentes, deixando o personagem meio vesgo. É um erro comum e fácil de resolver, é só mudar a direção de um deles pra deixá-las iguais. Já descendo um pouco, o primeiro problema que eu notei foi as mãos. Elas tão muito pequenas e com um formato mal definido. Então eu ajustei o tamanho delas e brinquei um pouco deixando alguns dedos sobrepondo os outros. Tchum! Tchum! Além disso, tem um problema com as dobras da roupa. Elas tão muito suaves. O jeito de resolver isso é dando pinceladas menos tímidas, tipo variar um pouco de traços fofos e duros na roupa. E assim as dobras parecem mais reais. Desenhar roupa é um saco mesmo, a gente acostuma. Senão ele fica pelado. Com os shorts da personagem, tem o mesmo problema da jaqueta. Todas as dobras tão muito suavizadas e deixa essa textura meio de plástico. A propósito, eu fiquei tão distraído mexendo com as dobras que eu demorei uns 20 minutos pra perceber que tá mostrando um pouco demais aqui embaixo. Por fim, eu coloquei umas sombras mais fortes no cabelo e umas luzes esverdeadas tanto no cabelo quanto na pele. E esse verde faz sentido porque ele passa uma vibe meio alienígena, meio de deslocado da terra. E ela parece uma personagem diferentona. E dá pra vocês ver que funciona, né? Se liga aqui no antes e no depois, cara. A arte tá muito bonita, então vamos pra próxima. Esse desenho aqui foi feito pelo ArtumTum e a pintura aqui já tá muito bem finalizada, parabéns. Nessa arte eu percebi que tava sem uma separação entre o tronco e a cintura, o que dá um formato meio artificial pro corpo dela. O que até aí é fácil de consertar. Eu aproveitei pra arrumar algumas coisas na roupa em geral, como o ângulo de um dos opais e as cores de alguns tecidos. Já que a arte tem muito azul, a cor da sombra do tecido vai ser afetado por isso. Então eu deixei mais azulado algumas partes. Agora no rosto é o maior problema. O formato da cabeça não tava natural e a boca e o queixo dela tavam muito esticados pra frente. Dá pra consertar isso mapeando a cabeça do personagem. Normalmente isso é uma das coisas que eu mais conserto porque é difícil mesmo de você estudar esse mapeamento. Eu já fiz estudos, sei lá, sem cabeça, só focando nisso. Então relaxa que demora um pouquinho mesmo, mas funciona. E se liga aqui no antes e no depois. A propósito, bela pintura digital. Ah, isso tem interesse em desenho digital? Eu vou te apresentar a Ruyon. Principalmente se você já ilustra e tá querendo um monitor pra desenhar na tela dele. Confesso que eu tinha um preconceito com os produtos antigos da Ruyon, mas eles me mandaram esse modelo novo e é muito bom. É esse Canvas Pro 16. O negócio é o LED, 145% de cor e 2.5K de resolução. Deixa eu mostrar o bichão aqui que ninguém quer ver a caixa, né? E aqui já tá a tela muito bem embalada. Vou fazer o ASMR. Gostei muito da marca aqui, a Noin. E aqui tá a display. Ela tem um ótimo tamanho. Não se baseia no tamanho da minha mão, porque ela é meio grande. Ela vem com oito botões de atalho que são configuráveis, você pode mudar no programa. E um ótimo acabamento, inclusive. Os caras tá de parabéns, de verdade. Ah, e o mais importante, o botão de ligar. Dentro da caixa tem outra caixa e dentro dessa outra caixa tem cabos. Detalhe que todos eles são USB-C, o que é ótimo. Uma dica, esse conector vermelho, ele não é obrigatório. Você usa numa fonte caso não queira descarregar muito o notebook. A famosa luvinha, né? Pro seu suor não ficar grudando na tela. E o tecido é bom, hein? Não é vagabundo não, o tecido é muito bom. Ah, olha a minha mão, olha a minha mão. Também manda um cabo extensor, caso você queira deixar a tela um pouco mais longe do computador ou notebook. E um cabo direto de USB-C, se o seu PC já tivesse a entrada. E aqui a fonte que eu tinha falado antes, caso você precise. É, nesse momento eu tô tentando tirar um suporte que ficou preso dentro da caixa. É sério, eu precisei de ajuda pra fazer isso. Obrigado, assistente. A apresaria é basicamente um suporte pra tela, pra você não desenhar com ela direto na mesa. Obrigado, Ruyon, a nossa coluna agradece. É engraçado que eles mandam uma espécie de rosquinha aqui, bem bonitinha, que vem com as pontas extras e o tirapontas dentro. São ao todo 10 pontas extras, 5 normais e 5 texturizadas pra parecer com a papel. Aqui tem o manuel, caso você precise, eu não preciso. E o famoso paninho pra limpar a tela, né? Pra evitar arranhão, inclusive. Olha que bonitinho, é um pano, um pano da Ruyon. E por fim, mas não menos importante, a nossa caneta pra desenhar aí na tela. Esse aqui é o modelo Pentec 3.0, 8192 níveis de pressão. Caneta bem leve e não precisa de bateria. Não esquece que pra funcionar, precisa baixar o drive gratuitamente no site da Ruyon. E é nesse programinha que você consegue alterar tanto as teclas de atalho do monitor, quanto da caneta. É tudo customizável e você aproveita mais da display. Aqui tá um desenho da minha personagem no monitor. E cara, essa resolução de 2K é ótima, viu? Um testezinho aqui, a pressão tá funcionando muito bem, sem muito parallax, sem muito delay. E se vocês tiverem interesse, o link tá aí na descrição pra você conseguir uma dessas. E fiquem de olho no meu Insta que eu vou anunciar o Desem Brush, que é o maior evento de arte BR. E tem prêmio que nem esse. Esse desenho aqui foi feito pelo L, e ele fez a clássica personagem feminina com armadura de peitos. Isso não funciona, hein? Beleza, a menos que a armadura dela seja de plástico, vou precisar mudar as cores. Normalmente pintar o metal dá uma dor de cabeça, porque ele não tem necessariamente uma cor. Ele sai refletindo tudo ao redor. E fazer isso no fundo branco dificulta. Mas eu vou explicar como transcender essa lógica. Dá pra você imaginar um cenário em volta do personagem. As partes da armadura que vão estar viradas pra cima, eu pinto com cores do céu. Ciano e branco. Enquanto as partes da armadura que apontam pra baixo, eu coloco algumas cores verdes pra parecer grama do chão. E é claro que pra parecer metal, você tem que colocar um contraste de preto e com brilhos da armadura. Somando tudo isso, vai começar a passar a aparência de um metal. Toma ali pincelada e toma. No rosto, eu só deixei as características dela mais puxadas por anime. Principalmente no nariz e no queixo, que pareceu fugir um pouco do estilo. Apesar de eu não ter gostado tanto de ter deixado a boca dela muito vermelha, porque parece uma guerreira de batom. Mas que porra é essa? E se liga aqui no antes e no depois. Dá um peso muito maior na arte. Também dá pra colocar um filtro pro metal ficar menos saturado. Fica legal. Essa atualização do Minecraft tá diferente, né rapaziada? Essa arte aqui foi feita pelo Hollow Scry e ele fez esse desenho do Itadori, né? É, sem caminho. Tem um probleminha aqui na estrutura que talvez você também cometa ele. Basicamente, as linhas do abnome não tá seguindo a linha do peitoral. Aí o corpo fica meio torre. E pra piorar, esse peitoral ainda tá pra trás. Como se ele tivesse fundo. Só que ele tem volume. Então dê uma consertada nisso. Eu acho que a ideia era passar que ele tem um shape mais definido. Então vou dar um destaque nessa parte. Mas se não era essa a ideia, a gente vai ter um Itadori bombadaço. Pra fazer isso, eu só dei destaque nos músculos sombriando mesmo. E é claro que eu alterei um pouco a anatomia pra parecer mais fiel ao corpo humano. Eu coloquei umas luzes verdes na pele. Porque verde é uma cor análoga ao roxo, rosa, mais ou menos ali. Que é a cor que tá no fundo. E aí dá esse contraste bonito. No rosto, o nariz queria puxar pra algo mais semi-realista. Então eu dei um destaque maior nele. Mas sem mudar muitas características da arte original. Aí mantém a ideia de antes. Ah, e é bom que não fica tão anime e combina com o resto do shape. Dá uma olhada aqui no antes e no depois. Acho que deu pra passar a ideia. Top! Essa arte aqui foi feita pelo Albaradijo 2. Ele desenhou a Jenny Doi do jogo CZZ. A primeira coisa que eu notei é que da cintura pra baixo ocupa metade da tela. Foi que a iluminação da personagem tá meio fraca em algumas regiões. Além disso, o rosto tem alguns problemas. Tipo, se a gente usar uma linha no centro, dá pra perceber que a boca tá meio torta. E o tamanho dos olhos tá meio diferentes um do outro. Acaba deixando a personagem, tipo, parecendo um troll face. E ajustando o formato da cara, sentirá o estilo original do desenho. E já fui tacando luz no rosto dela, porque com certeza a iluminação bateria um pouco no rosto. Além de ficar bem bonitinho o efeito. Eu dei mais peso na luz e sombra no cabelo também. Assim parece que ela tá sendo iluminada pelo céu. E consertei alguns detalhes que estavam esquisitos. Tipo, o peito dela e a mão que não tava aparecendo direito. Eu nerfei só um pouquinho a buzanfa pro formato combinar com o resto do corpo dela. E coloquei umas luzes de rebatimento e umas cores pra combinar mais com o cenário. E se liga aqui no antes e no depois, mano. Deu uma mudada legal, já vale a sua escritzance. Mas a arte em si já estava boa, eu só mudei alguns detalhes em abundância. Que bonitinho, ela fez um quadro com a arte das minhas personagens. Mano, eu amo fanart delas, de verdade. Parece que o Goku tá desesperado ali atrás com as mãos tampando elas, tipo... Não, mulheres salientes! Essa arte aqui foi feita pelo Poketino, se ele fez a Asuka de Evangelion. De cara, esse aqui dá pra notar que a roupa não tem sombra. Mesmo que a roupa seja clara ou brilhante, ela vai ter algumas áreas de sombra. Justamente pra dar contraste nesse brilho todo. Ainda mais que a roupa dela parece de latex, sei lá. Uma dica minha aí, se vocês quiserem ver se as cores do seu desenho tão muito claras ou escuras. Nesse modo meio que preto e branco. No Creep Studio, é só você criar uma camada e colocar ela no modo de cor. Aí você pinta ela toda de preto. Isso ajuda muito, mas vai ter que estudar a teoria das cores, já vi. Outra coisa que eu consertei que tava deixando o desenho muito estranho. É que a cabeça, na parte do cabelo, tava muito achatada. O certo, entre aspas, seria ela ter mais volume nessa região do cabelo. Senão parece que a personagem tomou um bom. Pra finalizar, eu dei uma pequena ajustadinha no espaço entre os opais. Parando pra pensar, nem faz sentido eu falar opais pra não tomar desmonetização. Tipo, é literalmente peitos em japonês. E se liga na mudança bizarra que faz essas pequenas alterações que eu coloquei, cara. Ainda assim, arte muito foda. Esse desenho aqui foi feito pela Erin. E se você já escutou esse nome, é porque ela criou o design da Hatsunimiko brasileira. Então, bora lá. O primeiro errinho que eu notei foi que o braço dela tava apontado pra frente. Mas o cabelo dela que tava ali atrás, tava sobrepondo a mão. O que não faz sentido nenhum. Além disso, dá pra notar que esse mesmo braço, ele tá levantado. Então ele deveria tá puxando essa capa e diferenciando esse tamanho aqui embaixo. O que seguiria mais ou menos essa linha aqui que eu tô puxando. A capa também seria afetada pelo vento. Você vê que tem um vento ali batendo no cabelo. Mas a capa simplesmente não segue esse mesmo fluxo. Beleza, pra começar a mexer nesse desenho, eu preferi iniciar de cima pra baixo. Então eu tive que mudar algumas coisas no cabelo. Dando uma pesquisada na personagem que foi desenhada, a Lini Inverse, ela tem um corte de cabelo um pouco diferente e um volume bem menor. É claro que tem todo o lado da estilização, mas às vezes o seu estilo afeta na leitura da personagem. E aí aquele cabeção ali por conta do cabelo pode ficar um pouco esquisito. Então o que eu fiz foi colocar mais espaços negativos no cabelo. Assim deixa a forma um pouco mais bonita. E também mudei um pouco do corte de cabelo pra ele remeter mais à personagem original. E perfeito. Mudando isso, agora a gente consegue alterar a mão. Que eu tinha falado lá no início que tava sendo sobreposto pelo cabelo. Isso não só dá um destaque na mão do personagem, como deixa a arte mais interessante. Ah, e pra ficar um pouquinho mais imersivo, eu fiz a mão sendo afetada pela sombra do cabelo. Na capa é bem fácil, então eu fiz aquela alteração que eu tinha falado. Ela tá sendo puxada pelo braço e também seguindo com o fluxo do vento. Só que a parte mais importante desse feedback são nas pernas. Eu tive que mudar um pouco essa perna, porque ela deixava a pose muito tímida. E depois de você ter um certo nível técnico, você tem que tomar muito cuidado com a intenção do desenho. E a pose muito tímida, com a mão atrás da cabeça, com a capa tampando ela, com as pernas juntas, não passam tanto a ideia da personagem ser uma espécie de general. Uma coisa que eu mudei aqui também nas pernas, é a parte da cor da sombra. Eu fiz ela sendo um pouco afetada pela coloração do ambiente, que é azulada. Sem falar que é uma das poucas partes do desenho sombreados com pincel fofo, e não combina com o resto. Então eu mudei. Bom, e de resto foi só detalhes, como colocar um efeitinho na capa, deixar o sapato pontudinho, que nem no desenho original, etc. Dá uma olhada aqui no antes e no depois. Saerinho já tem um nível técnico muito bom. Agora é só tomar cuidado com a intenção. Ah, inclusive até o Juve deu uma rapiscada numa correção pra esse desenho. Ficou muito bom. Essa arte aqui foi feita pelo Vitor Wolff, ele fez o desenho tradicional. E tem uma dica legal pra passar aqui. Tem um problema no rosto, eu vou ensinar só uma vez, hein? Porque ele acontece muito. Do nariz pra baixo, o rosto da personagem tá de lado. Ficaria mais ou menos assim se eu olhasse a cabeça numa visão de cima. Enquanto do nariz pra cima, o rosto da personagem tá em 3x4. Ou seja, um pouquinho virado. Ficaria assim na visão de cima. Resumindo, o que isso significa? As duas metades do rosto tão viradas pra direções diferentes. Nesse caso, o que tu tem que fazer é escolher um dos dois ângulos. Tipo, ou tu deixa o rosto em 3x4 e ajusta tudo pra aparecer esse ângulo. Ou você deixa o rosto totalmente de lado. Aí nesse caso você também precisa arrumar as coisas, como o cabelo e os outros elementos, pra fazer tudo ficar parecendo de lado. Aí tu deixa mais detalhadinho no papel. Mas deu pra passar a ideia. Essa arte aqui foi feita pela Full Voice. Eu achei muito bonito porque parece uma espécie de elfa pastora. Nessa ilustra tem um problema. Parece que tudo tá apontando pra uma direção, tá vendo? Mas quando chega no peito... É... não. Eu consigo ver isso mais claramente hoje em dia, mas às vezes eu ainda dou umas cagadas flamejantes. Então consertei isso mudando a perspectiva do peito de trás. E depois eu dei um destaque mais forte na iluminação que já tava no desenho. Já que a personagem na parte de cima tá sendo iluminada pelo céu. E na parte de baixo tem uma espécie de iluminação azulada também. No rosto é onde tem um problema principal. Ele tá muito esticado pro lado. Eu coloquei um pouco de cabelo porque tava dando a impressão que ela tava calva. E ajustei o queixo porque não tava funcionando muito bem naquele ângulo. E por fim eu dei uma saturada no desenho. E deixei as nuvens um pouco mais definidas porque elas estavam um pouquinho estranhas. E olha só o antes e o depois. A arte em si já tava muito bonita. Parabéns. Essa arte aqui é muito simples de resolver. Você só coloca um... Acabou. Esse desenho aqui foi feito pelo Doritos. E dá pra gente explorar muito bem a teoria das cores nessa peça. Pra isso a gente vai fazer um efeito que é muito fácil de fazer e fica bem bonito. Antes eu só dei um espaço maior entre os olhos da personagem porque eles estavam muito juntos. Vamos lá. Pra iluminação o que eu fiz foi basicamente ter criado uma camada escura em cima da personagem. Tá vendo que do lado direito tem uma luz ciano batendo no cabelo dela? Eu basicamente dei um destaque mais forte nessa luz. E eu fiz uma luz oposta do outro lado. Brilhando e amarelo. Com isso deu pra dar umas pinceladas colocando umas cores mais saturadas em várias partes da arte. Mas é claro tomando cuidado pra não acabar alterando a luz de sombra. Até porque se eu colocar a cor errada vai deixar o desenho ou mais claro ou mais escuro do que deveria. Ou até mesmo sei lá. A cor só não combina mesmo. E por fim eu coloquei mais brilho nesse negócio de metal no pescoço dela. Até porque é metal e ele tem que refletir as cores que a gente usou na iluminação. E olha só o antes e o depois. Nossa esse aqui dá uma mudança sinistra. O princípio pra isso ficar bom tá dentro do círculo cromático. Já que as cores amarela e vermelho estão se opondo em análogas ao ciano e azul. E isso é só um sistema de 500 que existe em teoria das cores. Que é algo que eu e o Juvi vamos passar no livro. E spoiler. Vai sair no fim desse ano. Essa arte aqui foi feita pelo Vulp e eu quero elogiar o estilo do rosto que eu achei muito bonita. Tá nessa arte a gente vai focar só no corpo. O problema que tá rolando no corpo é a falta de definição de algumas partes. Não tava dando pra separar o que é barriga, o que é tronco e assim que eu fiz foi só ter separado um pouco mais desses planos com luz e sombra. Inclusive eu usei do vermelho em volta pra afetar a cor da sombra da personagem. Assim dá pra enxergar onde era cada parte do corpo. Eu aproveitei pra mudar a dobra do peito dela também porque a roupa já tava colada em cima e eu segui a mesma lógica embaixo. Uma coisa importante é que a altura de algumas coisas estavam estranhas. Como o húmulo que tava muito pra baixo e a curva das coxas que estavam muito altas. Só que eu não sei se a ideia era fazer a personagem mais gordinha ou com as coxas bem grandes. Então dá pra você usar a mesma lógica que eu tô passando aqui e exagerar de acordo com o objetivo do desenho. E se liga aqui no antes e no depois. Fiz até uma variação com a barriguinha um pouco mais volumosa. Essa ilustração aqui foi feita pela Sayori e eu não sei quem é a personagem mas eu achei ela muito fofinha. Cara, acho que o problema que rola aqui é uma das coisas que eu mais vejo a galera que tá começando a errar. Que é esse medo de sombrear com tons mais escuros. Eu peguei a cor da pele, saturei ela e escureci o tom pra gerar um contraste maior. Até porque a pele dela já é clara. Assim a gente consegue criar sombra. Em seguida eu comecei a trabalhar nessas sombras como se tivesse uma fonte de luz virada pro rosto dela. E eu fui colocando isso na pele, nas roupas, no cabelo, etc. Fazer essa sombra projetada ajuda a deixar a ilustração mais imersiva. Porque também vai parecer um pouco mais real. Também coloquei esse sombreamento mais forte no cabelo porque combina com o resto do desenho. E algumas luzes azuis pra variar um pouco das curis. É uma alteração simples mas se liga aqui no antes e no depois. E aí, tem algum erro aqui que você comete? Se deu pra tu aprender umas paradinhas, aproveita e se inscreve aí, pô. É sério. Valeu. E... Dá like.